Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e essa pode ser a sua última oportunidade de comprar Bitcoin e criptomoedas vou te explicar exatamente o que está acontecendo e qual foi o depoimento do Robert Kiyosaki autor do livro Pai Rico e Pai Pobre a respeito desse assunto bom, e te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que ele trabalha com algumas corretoras de criptomoedas e você deixa o dinheiro na sua própria conta da corretora você não vai deixar numa carteira lá do robô que pode depois roubar sua grana e as próprias corretoras não permitem saque por parte do robô, via API do robô além disso, você não paga licença de uso nesse robô, algo que é maravilhoso também por quê? Isso força os criadores, os desenvolvedores a gerenciar estratégias que façam com que você ganhe dinheiro por quê? Se você não ganhar dinheiro, os caras não ganham então eu acho isso daí a coisa mais justa do mundo tem muito robô aí que você paga a licença e ainda depois você paga uma porcentagem mas se você não tiver lucro, beleza, eles já ganharam o dinheiro da licença e já era vamos meter o pé, é assim que funciona então fique esperto, segundo link aí na descrição bom, então o Robert Kiyosaki, que é escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre que é empresário, investidor e tudo mais ele voltou a falar aí do Bitcoin e ele emitiu um alerta apontando que talvez essa seja uma das últimas oportunidades pra gente comprar Bitcoin e Ethereum e CryptoModers no contexto geral a um preço tão baixo como agora na verdade ele é mais entusiasta do Bitcoin é eu que acabo inserindo a parte e criptomoedas mas ele apontou que tá uma pechincha que é uma oportunidade ímpar que estamos diante disso agora e que quem é que vai ter dinheiro no futuro é quem hoje tem metais preciosos, ouro, prata e criptomoedas Bitcoin, na verdade então o que ele disse é o seguinte que o Federal Reserve, o Fed, enfim eles estão aí nesse processo de impressão de dinheiro falso aí por que que é dinheiro falso? porque não é lastrado em nada não tem nada que comprove a quantidade de dólares que tem em circulação não tem nada que garanta enquanto o ouro, enfim ele é o próprio lastro daquilo que o dólar norte-americano deveria ser essa história de petrodólar aí é uma ilusão gigantesca criada a partir de 1970 que foi quando acabou o lastro no ouro feita só pra de fato iludir as pessoas feita aí pra enganar até então 5 dólares de 20 dólares nos dias de hoje equivale a 5 dólares em 1970 só pra você ver a inflação não é só aqui no Brasil aqui no Brasil é maior a gente tem que ficar trocando de moeda de década em década na verdade já faz mais tempo que uma década que a gente tá com real mas a gente já teve vários problemas teve que trocar de moeda e tudo mais e o governo norte-americano também tem inflação é menor mas ela existe agora o bitcoin necessariamente ele é lastrado na sua própria tecnologia então como que eu sei que existe a quantidade de bitcoin? é só você auditar você pega vai auditando as carteiras e você pode chegar até o bloco Gênesis e ver todo o bitcoin que foi produzido em toda a história de sua existência desde outubro de 2009 então se você pode auditar você pode ver todas as carteiras você pode ver todas as transferências você pode ver todo o ato de mineração e ao mesmo tempo você não sabe quem é dono desse dinheiro todo ou seja você tem anonimato você tem a privacidade é que hoje infelizmente as pessoas não dão valor à privacidade foi feito um treinamento foi feito aliás um condicionamento nas últimas décadas para abstrair da sua mente a necessidade de privacidade então hoje as pessoas tiram fotinhas aí nas redes sociais vai almoçar posta foto do prato assiste reality show big brother fazer não sei mais o que tem de reality show e fica achando bonito você não ter privacidade as pessoas não dão valor a algo que é praticamente uma das poucas coisas que você tem que é a sua palavra a sua privacidade a sua própria vida e gradativamente vão abrindo mão das liberdades individuais para que o estado cresça e em troca recebe essa falsa essa falsa segurança então o federal reserve vai continuar nesse processo de aumento da taxa de juros enquanto imprime mais dinheiro uma coisa tentando compensar a outra mas uma hora essa balança quebra isso não tem como perdurar por muito isso não tem como durar muito tempo então ele inclusive chegou a fazer a a previsão do bitcoin chegar a valer meio milhão de dólares então se um dia o bitcoin vai chegar realmente a esse preço você também acredita nisso significa que você tem que poupar o máximo possível você tem que segurar você tem que aguentar porque se vai valer esse preço todo todo esse esforço em breve vai ser recompensado e eu concordo com o Robert Kiyosaki eu acredito sim que temos um futuro muito grande em relação ao bitcoin e penso que se você pode comprar agora é uma oportunidade realmente única e talvez nunca mais volte aos patamares que estamos agora certo então é isso pessoal muito obrigado e até mais